E aí pessoal, eu sou o Dino Fernando Kappi com mais um vídeo para o canal dando continuidade aqui na nossa série do PES 2018, a nossa Master Liga. Na última partida fomos... fomos não, né? Viemos aqui em Curitiba, né? Pra quem não sabe aí, né? Sou curitibano, não sou torcedor do Curitiba não, hein? Não sou curitibano, sou curitibano, atleticano, graças a Deus. A gente veio então aqui pra Curitiba e a gente venceu a equipe do Coxa por 2x0. E agora temos um jogo fora de casa também, que vai ser contra o Cruzeiro depois, como vocês viram aí, ó. Mais um jogo fora de casa contra o Atlético-Goianiense e a gente só volta pra casa no jogo contra, eu acho que é Nacional, cara. Que é pela Libertadores. Vamos dar uma olhadinha aqui no nome do time, galera. Nacional, isso mesmo, cara. Tem Nacional, daí tem Santos em casa, Nacional, Palmeiras. Olha, cara, quatro baita jogos, hein? Isso é louco, daí tem Fluminense, Vitória, Atlético-Paranense, ó, Libertadores, ó, final. Aí tem Botafogo e a gente fecha contra a Chapecoense. E, ó, a gente vai ter um jogo contra os The Old Boys, que vão ser os jogadores que estão se aposentando. Pois é, mas vamos aí então, né, galera. Chega de enrolação. Hoje vai dar pra jogar com o time titular. Já na próxima partida, lá contra o Atlético-Goianiense, né. Não vamos poder estar utilizando os titulares, porque vamos ter que poupar aí o time, né, pra enfrentar a equipe do Nacional. Cara, o Camacho aquele dia jogou muito bem, então ele vai entrar no time. O Romero não tá bem. Marquinhos, Gabriel, cara, que vem entrando bem demais. Até fez gol, acho que no último jogo. Então, é ele que vai ficar ali, né. E é como eu falei, galera, eu sinto muito, cara, a falta de um centroavante verdadeiro, né, de reserva do Jô, cara. Porque tá complicado, galera. Tá complicado que quando o Jô sai, sempre entra o Neilton. O Neilton é um jogador baixo. Então fica meio complicado, né. Desculpa aí, galera. Tô com uma... Tô com uma gripe aí, cara. Um início de gripe, uma tosse aí que tá complicado, hein, galera. Tá complicado. Olha o Mineirão aí, hein. Bonitão. E a bola vai rolar, e bola rolando. E Corinthians. E Corinthians. Olha. Olha. Boa, já roubada de bola. Olha. Nossa, cara, o jogo... O Jô joga demais, velho. Pelo amor de Deus. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Olha. Nossa, cara, que defesa do goleiro. Boa, Jô. Ah, Jô. Não estraga, filhão. Cara, mais um salve aí pro Esportes Nutella, velho. Porque cada lance desse, galera, devo muito a ele aí que ajuda bastante. Ai, meu Deus do céu. Ui, o cara tá me ajudando demais aí, galera. Férião, velho. Dando as dicas aí, né, cara. Pra mim, tentar ir melhorando aqui. O Bruno Pérez. Que grande bola metida ali pela ponta. Olha lá, ele está indo pro meio da área. Porque, como eu não tava falando pra vocês, que, galera, pra me melhorar, por quê, cara? Eu sempre fui... Fã de FIFA, cara. FIFA eu jogo, ó. Eu joguei em 98. E o 90... Calma aí. Ah, joguei o FIFA 98 e 99, mas não na época, né, galera. Até porque eu tinha três anos quando lançou o 98. Aí... Eu joguei o 99. Isso no Playstation 1. Aí, cara, eu jogava o Wing Leven lá, Brazuca, aqueles negócios. E voltei pro FIFA no FIFA 8, cara, é. No FIFA 2008. Então, agora, cara, tá completando... 10 anos, cara, que eu voltei pro FIFA. E só não joguei mais FIFA, galera, porque eu não achava, cara. Porque, não sei se vocês se lembram, galera, mas antes, nessa época aí de 2005, 2004, era meio difícil, cara, se achar... O jogo do FIFA, tanto que... Olha lá. Nossa, cara. Tanto que pra mim achar o FIFA 98 e 99, demorou pra caramba, cara. Demorou demais pra mim conseguir achar eles. Ganhando em qualquer lugar, também eu não tinha dinheiro, né, cara. Dependia do meu pai. Pra eu poder comprar jogo. Então, não era assim, né, mano. Não moro perto do centro, né, então... Não tinha também como... Só fazer, Jô. Nossa, cara. Esse Jô é... Que negro maravilhoso. Lá, então, montar o frango, galera. Aí... Eu nunca manjei muito do PES, cara. Depois do Zing Levin, né. Que daí começou a mudar pra PES mesmo. Um jeito meio diferente e tal. Aí eu nunca manjei, cara. Joguei o PES... PES 13. Joguei 14, 15, 16, mas joguei pouquíssimas vezes, galera. Joguei pouquíssimas vezes. Tanto que, ó, o PES 2016, cara. Eu joguei... O quê? Umas 5 partidas, mais ou menos. E aí já era, cara. Não joguei mais. Aí o 2017... Eu joguei pouco também, mas não tão pouco, né. Até eu fiz uma série aí. Tem uma série no canal aí da... Da Master League. Olha... Ah, velho. Tem uma série da Master League do PES 2017. Aí no canal que eu fiz aí. E vocês verem, cara. Eu não... Eu não sei jogar mesmo, cara. É sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter. Sei lá, cara. Não consigo me acertar no PES, cara. Então aí a gente sofreu bastante aí. Lá no PES 2017. Quem acompanhou aí sabe. E agora no 2018 a gente tava sofrendo demais. Quando a gente tava no Atlético. Viemos pro Corinthians, sofremos bastante. Olha! Ui, ui, ui. Sofremos demais aí também. Até começar as vitórias, cara. E aí teve esse inscrito, cara. Esportes Nutella. Aí que tava comentando lá. Sempre nos comentários me ajudando, galera. Tipo, me dando dica de como eu marcar. De como eu fazer contra-ataque e tal. E tá dando resultado, cara. Olha aí, ó. Se a gente ganhar essa, galera. Vai pro nosso sexto vídeo. Invicto. E tipo assim, só com vitórias, entendeu? Olha o Ju. Meu Deus, cara. Nossa. Que que é isso, cara? O que tá acontecendo, velho? Puta maneiro. O Ju é artilheiro. Cara, velho. Aí sim, hein. Cara, a gente tá indo pro nosso sexto jogo, galera. Só vencendo, cara. Seis vitórias consecutivas. Vocês têm noção do que é isso, cara? Quem é? É só vocês olharem, galera. Quem não acompanhou, que tá chegando agora. Às vezes, talvez... Abriu aí esse vídeo por acaso. Sei lá. O cara é torcedor do Cruzeiro, é do Corinthians, sei lá. E queria ver um jogo entre os dois e abriu esse vídeo aí, galera. É só entrar no canal aí e ver na série do PES 2018, cara. O nosso começo aí. E até o nosso começo no próprio Corinthians, cara. Velho. Nem marcaram, sabia, cara. Eu pegava na bola só... Calma, eu pegava na bola, galera. Só quando os caras erravam a passe mesmo. Ele tenta encontrar alguém pra receber. E mete a cabeça... Olha, cara. Que que tá acontecendo, velho? Que que tá acontecendo? Mais um. Que goleada. Com três gols na frente, já dá pra comemorar. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza do cara... Meu Deus. E o jogo que ele faz todos os gols, galera. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele tá merecendo ficar com essa atuação. Olha. 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 Cara, é o quarto do Jô. Nossa, cara. 4x0, velho. É a nossa melhor vitória até aqui, galera. E quatro gols do Jô, velho. Vai virar artilheiro desse campeonato. Certeza, cara. Ele está perdendo. Vamos goleando. Pensou rápido. Trigou rápido. Fiz com um belo gol. Que fazes. Só ele já fez quatro. Caraca, velho. Quatro gols, velho. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Tá em condição... Meu Deus. Quando que eu ia pensar que ia fazer quatro gols em um jogo, cara? Isso, velho. Nunca. Nunca. O jogo está indo para o meio da confusão. Olha. Olha o jogo. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho. Acompanho o relator caríssimo, Milton Leite. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Gabriel Cabral. Ariel Cabral. Jogada pela lateral. Lavinha. Tem espaço para atacar. Procurando opções para o passe. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Olha o jogo, velho. Tirar o jogo que ele está cansadão Colocar o Neilton Colocar o Clayson E o Robinho Não tira essa bola daí Não pode deixar o cara com liberdade Isso não pode Olha É agora Pega, pega, pega O jogo na área Ah, cara, quase Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance Acabou tropeçando por ali Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Vamos, tira, vamos Meu Deus Nossa, que golaço Essa não tinha como mesmo o Cássio pegar Sem chance Olha, cara Tem um petardo também, hein, galera Temos alterações aqui E dos dois lados, hein Vai começar tudo de novo Agora só falta Nossa, que passe horrível O Robinho é um cara que me decepciona Bastante, cara O cara chegou e não Até agora não jogou no nada Ai, ai, ai Ah, não é todo dia também não, é que não Não é todo dia não, cara Nossa, cara Acho que é assim fazer gol Vai, vai, vai Ai, ai, ai Deu uma pegadinha ali Ih, acabou 4x1, cara Aí sim Vamos ver qual que foi a nota do jogo, cara Tem que saber isso, cara 8, velho Que mentira, hein Caraca, velho Que mentira E o Atlético, cara Aí, Atlético, ganhou Nossa, pior coxa ganhou também Mas ajudou a gente Cara, oitavo, velho Então, oitavo Só três pontinhos, cara Três pontinhos Que separam a gente ali Do sexto colocado Aí sim Vamos lá, time Vamos lá Olha, o Camacho Subiu pra 73 Tá jogando bem mesmo O Camacho, cara Ele agora jogou aí Contra o Atlético Ganhense Então que a gente vai jogar Com o time Reserva Houve uma atualização Nas negociações De transferências Do Eric Vamos ver Olha só Nós vencemos cinco seguidos Você ganhou Você ganhou do clube Você ganhou um bônus do clube Lembre-se de conferir Verifique o orçamento do seu time Então a gente ganhou aí Dois milhões e pouco, velho Só 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 por causa disso Vamos ver ali então Na negociação Do Eric, né, cara O que os caras estão propondo 35 milhões Ainda é pouco, cara Ainda é pouco Vamos renegociar esses termos Vamos conversar melhor 40 milhões, cara 40 milhões E vocês levam, velho Deu quarentinha aí Já era Esse Paulo Roberto aqui, cara Tchau, Paulo Roberto Claro que algum time Leve ele Mas é isso aí então, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva, galera Se você gostou do patch aí, cara Show de jogadores parecido mesmo Quer ter no seu PES 2018 também Do Playstation 4 Entra aí na descrição do vídeo Que vai estar aí Junto com as minhas redes sociais Vai estar o link Desse patch Pra você Instalar aí no seu PES 2018 Então é isso aí, galera Compartilha o vídeo com seus amigos E até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau